Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal GSS Compartilhando História Hoje pessoal no canal, o vídeo de hoje Seu Monel vai fazer o abate daquele um dos dois porcos dele Tá graúdo, vamos fazer o abate hoje pro mês de junho Vai ter muita fartura aqui no sítio hoje Então segue esse vídeo, você que não é inscrito aí Inscreva, compartilhe, deixa o like E vamos lá pessoal! A gente cria e engorda para o abate Para a gente alimentar a família nossa Com certeza É um porco muito sadio, engordado, sem veneno Pois é pessoal, tá aí, esse aí é um dos porcos Tem vídeo no canal aí Estamos fazendo o abate dele aqui hoje Mês de junho, cultura e tradição aqui na família Hoje é seu Monel aí, sempre cria essa linhagem de porco Nós vamos estar sempre aí mostrando aí As criações de seu Manoel Né seu Manoel? É, tudo é tradição aqui da nossa propriedadezinha mesmo Com certeza, quantos anos é mesmo seu Manoel Que você cria esse tipo de porco aí? Ah já, tem 20 anos mais ou menos Muito bem pessoal, então você que não é inscrito aí, ajuda a gente Compartilha aí, seu Manoel pegou o espinho de palma, foi Manoel? Foi aqui na perna Espinho de palma aí Na perna Essa palma pegou ele ali na perna e agora tá perturbando, né seu Manoel? Perturbando, vamos virar Vamos virar, aguenta virar sozinho aí? Aguenta, pode ser, vai virou, virou Eita, aí pessoal Ô Manoel, um inscrito aí perguntou a diferença aí Da comida que você usa pra criação Da comida que você usa pra engorda no caso No caso de engordar, o porco tem que comer mais melho do que outras comidas Isso No caso de mandioca, já o de criar não, pode ser mais porco Pronto, aí pessoal, tem vídeo no canal aí Os alimentos pra porco caipira que seu Manoel usa aqui Tá nesse link aí, vou postar aí agora Aí em cima, só clicar aí Depois do vídeo é lógico, né? Você vai lá e nos prestigia lá assistindo aí os alimentos Pra porco caipira que seu Manoel usa aqui, pessoal E aí pessoal, bora lá Seu Manoel aí, mas Se dão o irmão dele aí pra nós Destrinchar esse porco aí Mais um vídeo aí pro canal Cultura e tradição aqui, seu Manoel Há 20 anos 20 anos, né seu Manoel, você crê? 20 anos tem propriedade 20 anos tem aqui Vamos lá Segue a gente aí Vai deixando like, compartilha Ajuda a gente Vamos crescer no YouTube, pessoal Vamos ver se dá 150 quilos, né seu Manoel 130 mais ou menos Vamos lá É, dá um 130 quilos então Olha a qualidade aí pessoal Do porco, caipira Cidão É verdade Não é não, Cidão? Pé durão aqui, ó 10 de arroba Se Deus quiser, dá 10 de arroba Vamos lá, vamos ver se dá 10, né 150 quilos, irmão, de menos 150 quilos A gente não faz o uso aqui do óleo, pessoal Na família A gente só usa aí essa banha Desse porco, caipira Então segue a gente aí É, beleza Aí pessoal, a qualidade aí do porco, caipira Sendo limpo aí Um lado Pra daqui a pouco nós podermos destrinchar ele Comer o filho dele, né Cidão? É verdade Sete irmãos, né? Agora o mais bonito é ele Mais bonito é você Mais doido Então tá beleza Olha que beleza É a própria natureza Só come coisa natural Não é, Cidão? Tem Aqui não tem nada de veneno Tem não E aí pessoal, tem vídeo aí no canal aí do seu Manoel Os alimentos que ele dá pra esse tipo de porco, caipira aí, viu? Nós fizemos um vídeo aí com os produtos aí, os ingredientes Tudo natural aí que o seu Manoel usa aqui Nós fizemos aí Então você acessa esse link aí Se não tiver conseguindo Acesse a galeria aí no YouTube Procure lá Procure lá Os alimentos pra porco, caipira Que é show de bola Estamos aí no processo aqui Do abate do porco, caipira Estamos na limpa agora Pra daqui a pouco nós destrinchar aí Vamos lá Já tem 20 anos de tradição aqui na propriedade 20 anos, né, Cidão? Vou fazer 65 anos Toda a vida cuidar de porco E aí, meus irmãos? Quanto tempo tem, Cidão? Que você está engordando mais ou menos esse porco aqui? Um ano Um ano Vamos ver se chega a 150 quilos, né, Cidão? É verdade Meu porto abaixo, 150 quilos 150 quilos? Vamos ver Vamos mostrar aqui o tamanho aqui do porco Tá bem grande mesmo aí, ó Pois é, pessoal Vai seguindo aí esse vídeo aí, viu? Vamos deixar aí o like aí Dar uma paradinha aí Pra clicar aí no like aí Pra ajudar o nosso canal aí GSS Estamos aí acompanhando aí Esse processo de abate aqui Do porco caipira De seu Manuel Um dos porcos aí Que nós estávamos baseando aí 18 arrobas nos dois, pessoal No vídeo que nós fizemos aí Eu acredito que vai dar mais Cidão falou aqui Que está achando que dá 150 10 arrobas Só esse aqui Vamos aí Acompanhando aí Pra nós ver até o final aí Vê o que vai dar Então você que Não está inscrito ainda aí no canal Já sabe aí, pessoal Ajuda a gente Comente no vídeo Inscreva também aí Que a gente precisa, viu? Deixa o like aí Que eu estou sempre pedindo aí E aproveitando aí, pessoal Quero mandar um abraço aí Pra Elcy Artesanato, pessoal É uma companheira nossa aí Também está no YouTube Você aí que está assistindo esse vídeo E gosta de artesanato Acesse o canal dela aí Elcy Artesanato Ela usa várias técnicas, pessoal Com produtos que tem mesmo aí Dentro da sua casa Que você nem sabe Que dá pra fazer artesanato Ela é muito criativa aí Ela faz artesanato aí De tudo quanto é tipo de material Conheço o trabalho dela aí no YouTube Elcy Artesanato E nós vamos aqui Seguindo aqui A cultura e tradição Na nossa família Vai desculpando aí O vídeo, pessoal A imagem aí Que eu acredito Que está um pouco de sombra e sol aqui E agradecer cada um de vocês aí Que está fazendo parte do nosso canal Nós já batemos a meta aí De 5 mil inscritos Cada um de vocês aí Nós estamos fazendo o melhor conteúdo aí Então forte abraço Segue o vídeo Tá aí, pessoal Nós estamos finalizando agora aí A limpa desse porco Para daqui a pouco Nós podermos fazer Destrinchar ele, né, Semana? Aí, pessoal Agora, Sidão Já está começando Destrinchar aí O pé duro, né, Sidão? Porco caipira aí Frô está ali A mulher do seu Manuel também Fazendo presença aqui Na cultura e tradição Frô aí Tem vídeo dela aí Torrando café, pessoal também É, a família todinha aí Participa aí do YouTube Ah, é A mulher começa aí Arruma fácil não, né, Semana? Tem quantos anos, Semana? 40 40 anos de casada, é, Frô? É Muito bem Mantenha essa cultura e tradição Aqui na família, pessoal Olha que beleza Tá difícil hoje Para engordar hoje Um porco desse aí Não está fácil Milho está caro A ração em si, né Mas o seu Manuel Ainda consegue driblar aí Usando os produtos Da roça dele aqui mesmo A mandioca A abóbora, né Tem vídeo aí dele aí Usar alimentos para porco caipira Depois desse vídeo Acesse lá, pessoal Na galeria E confira lá Aí, pessoal Cidão já está aí O marchante profissional Já está destrinchando o porco Cidão aí é Profissional mesmo Dá quantos dedos de toicinha No lombo aí, Cidão? Mede Põe uns dedos aí Quatro? Dá cinco Quatro, seis e meio Cinco dedos Faz cinco dedos Será que dá os 150 quilos, Cidão? Não dá Vamos pesar um pano, né Para a gente ver aí O que que dá Seu Manuel chuta 130 Aí, pessoal Vamos agora fazer a pesagem aí De um pano de toicinha A gente fazer o cálculo aí De quantas arroba vai dar aí Faz o processo aí Cidão é experiente A balança ali já está no gatilho ali Vamos ver aí, pessoal Quantas Quantos quilos vai dar Esse pano de toicinha aí Vamos lá, pessoal Fizemos aí Né, Cidão? Qual é o peso aí, Cidão? Mais, Manoel? Deu 150 quilos, viu? 150 quilos, né? Deu 150 quilos Deu 10 de arroba e 1 quilos Pronto Então, beleza Tá aí, pessoal Muito bom Isso é retado mesmo, viu? Vamos ali filmar aqui Os panos de toicinha já foram pesados Olha, é difícil Olha, é difícil Já se puxa essa Olha, é pesado Olha, pessoal Aí nós já colocamos a furtura Para ferventar Certo? Para fazer aquele casadinho gostoso aí Do fígado, rim Com aquela banha, pessoal Show de bola Tradição aqui Não pode faltar isso Esse aí é o pulmão Ou o bofe Que a gente fala aqui, né? O restante está tudo Fígado, coração, rim, língua Para a gente fazer aquele sarapatel Também gostoso Fala, pessoal Seja bem-vindo aqui Agora nós vamos filmar aqui, pessoal Mostrar para vocês aqui A cultura e tradição aqui na família O casadinho Que é a fossura do porco Que é o quê? O rim, pulmão, coração O fígado, tudo O que a gente faz? A gente pega aqui, ó Um pedacinho do fígado Ou do rim do porco Com a gordurinha no capricho, né, Zé? Pode falar, Manel Tradição de 20 anos aqui na propriedade nossa 20 anos, pessoal O próprio capador da porca chama-se Tião Tião está ali do lado Aqui, pessoal, nós pegamos um pouquinho de sal Pega o rim Chama o casadinho Está filmando, hein, minha esposa? A esposa está filmando aí Pega aqui a outra parte, pessoal, ó Olha que delícia Foca aqui para vocês verem Está focando aí, ó Olha a qualidade aí Ou o rim ou o fígado Você pode fazer isso aqui, pessoal, ó Olha aí, ó A tradição de 20 anos na propriedade aqui Muito bom Tem bom, né, Tião? Aí, pessoal, ó Show de bola, viu? Vale muito a pena aqui Um fígadozinho De porca e pira De seu Manoel, né, Manoel? Isso, seu Gustavo Valeu, pessoal Um forte abraço Aí, Gustavo O porco pesou justamente 150 quilos 151 quilos Próprio da natureza Não come veneno Só come produto Da própria propriedade Daqui a 20 anos De tradição Muito bem Então, pessoal Foi isso que aconteceu mesmo Esses dois porcos aí Que nós fizemos o primeiro vídeo De seu Manoel Nós estávamos estimando Mais ou menos 18 arroba nos dois Não foi, Zé Manoel? E só esse aqui, né Um deles Deu 10 arroba Então, a qualidade aí Dos porcos De seu Manoel Está mostrando aí, pessoal Para vocês aí Então, o meu muito obrigado Vou ficar por aqui Eu não vou filmar O restante do processo Porque tem vídeo No canal aí, pessoal Do abate do porco caipira Então, quem não viu Acesse a galeria de vídeo aí Tem abate do porco caipira E o processo todinho O meu muito obrigado aí Vocês aí Que estão fazendo parte Estão nos prestigiando Sempre assistindo Nosso conteúdo O meu muito obrigado aí, pessoal Obrigado mesmo de coração aí Obrigado meus 5 mil inscritos aí 5 e 300 O canal está subindo Está crescendo Valeu, tamo junto Um forte abraço aí, pessoal Segue a gente